O Poesia Noir surgiu numa época que deu uma notícia que tinha muita bala perdida. Na periferia, né? E a gente quis fazer um contraponto. Queria também soltar a poesia no ar. Dizer que também tem poesia perdida aí, que as pessoas poderiam encontrar a poesia perdida também. Boa noite pro Perifa! Acho que as pessoas estão aqui querendo se informar, agregar. Amor à periferia, amor à arte, amor à poesia. Acho que nós estamos fazendo isso aqui. Comemorando, celebrando a vida. O Perifa é um espaço que deixa todo mundo abrir seu coração e se encontrar e lutar pelo que acredita. Onde a poesia consegue transformar as pessoas, eu acho que só torna as pessoas mais cidadãs. Eu acho que torna as pessoas mais felizes, mais verdadeiras, mais conscientes do que pode fazer. Que qualquer movimento que você faça dentro da poesia, dentro do que você acredita de verdade, do seu coração... O que eu falo, a cooperifa é o que é, porque a gente faz com muito amor. Se tem dinheiro a gente faz, se não tem dinheiro a gente faz. O Sérgio é um cara que pensa muito no ser humano, acho que é isso. A cooperifa é ser humano. O que me fez vir aqui hoje é o mesmo sentimento que me faz vir aqui todo ano. Desde 2009, né? Porque eu já conhecia a cooperifa antes, mas desde 2009 eu passei a vir como se fosse religiosamente, vim direto. Acho que esse lugar é mágico. Principalmente essa data de hoje que é o Poesia no ar, que é onde a gente coloca nossos sonhos num papelzinho e manda pro ar nossas vontades de vencer e idealizações. É isso, esse é o momento que essa noite é disso. Cinco, quatro, três, dois um. O que é isso? Obrigada.